Música Gente, hoje eu tô na casa da minha irmã, aqui no sítio E eu vou colocar a roupa do meu irmão Vou Eu amei demais a roupa dele e eu quis testar Colocando a roupa dele em mim E eu tô bem ansiosa Vou mostrar pra vocês primeiro Gente, é uma roupa de soldado Tipo de militar Eu acho essa fada muito, muito, muito linda Tipo assim, uau, perfeito E eu vou testar E vou mostrar pra vocês, vocês comentem aí embaixo O que vocês acharam desse vídeo Eu tô tão ansiosa que eu já quero comprar Uma roupa dessa pra mim Na Shein, vou mostrar pra vocês Começa pela calça, tá Ó gente Ela é muito, muito linda, cara Tipo assim, isso aqui com a botinha cuturna Meu Deus Olha isso Que calça, perfeito Tem bolsa aqui, ó Tem mais um bolso aqui do lado E já tem isso aqui na perna pra dar todo o charme É muito linda Linda demais, ó Ó, no bolso ela não tem Na bunda E eu amarrei aqui atrás Porque tá caindo, entendeu Porque ele é mais gordo Claro, né Mas olha isso Eu tô com o vestido Aqui, ó Então eu vou vestir por cima, tá Do meu vestido mesmo Ó, agora a jaqueta Ganhou meu coração Desde o meu dia que eu vi ela Que eu falei pra ele É muito linda É muito linda Tipo, dá pra mim Olha, gente Ele falou Você é muito grande Mas ela aperta Gente, ela é muito Muito perfeita Olha isso, gente Olha isso Olha isso aqui Tem mais um bolso Aqui na manga Tem isso daqui, ó Ganhou o meu coração E o melhor Olha o detalhezinho dela Você consegue aqui, ó No bolsinho No braço Apertar aqui, ó É um detalhe que eu achei Muito bonito Ó Tá vendo E aqui fica meio que sobrando Ó E ela tem zíper Ó, zíper Aqui Ela tem zíper E também E também tem botões Ó Tá cheio de carrapicho Porque ele tava na mata Caçando com ela E também tem um chapéu Eu aguento isso Então bora lá Vou vestir agora Com vocês Eu acho que ela fica Muito bonitinha Se colocar um cropped Tá ligado? Você bota o croppedzinho Preto E a calça por cima Meu Deus Fecha o zíper Minha gente Vocês não tem ideia não Quanto isso aqui É lindo Perfeito Olha isso aqui Deixa eu arrumar aqui direito, né? Olha aqui, minha gente Ó o novo mundo Enfim Agora vamos vestir A blusa Se ele chegar Ele vai falar Que isso, menina? Virou sapatão Mas eu sou apaixonada, minha gente Nesses tiros de roupa Mais folgadinha, entendeu? Prendi aqui O cabelo já bagunçou todo Porque eu já tirei o boné do cabelo Já coloquei de novo Então assinou Todo o meu cabelo Entendeu? E desse jeito, minha gente Vai dar certo Esse vídeo não vai ter edições Gente que tá Vai ao ar Em nome de Jesus Amém Vocês crê? Pronto Meu Deus Que perfeição de mulher Que linda Linda Gostosa Bonita Olha aqui Olha aqui, gente Ó Depois eu mostro Mais de perto E ainda tem a bota Que eu vou botar também Só que a bota dele Não é de soldado Tá toda suja Mas eu vou botar Pra compor Pra compor o look Entendeu? Só pra tirar uma fotozinha Top também Desse jeito Então tô caçando a bota agora Ai E tá calor De tipo uns 50 graus E eu colocando Roupa de Policial Agora Respeite Isso aqui Caba com o meu cabelo Minha gente Respeite essa mulher Esse você não honra Aí Vídeo da Maria Barbosa O cabelo Botei aqui atrás Assim Pronto E aqui Ficou eu Minha gente Aí se você quiser Você Prende o zíper Ou fecha Os botões Os botões Você fecha até Aqui em cima Ó Tá vendo? Top demais E aí Ó Gostei muito Gente Tipo Muito Sério Comenta aí O que que você achou Desse vídeo Vai ao ar Não sei se alguém vai assistir Ou se vai gostar Mas eu gostei Achei diferentona Uma vibe Meia Não tenho preconceito Entendeu? E é isso É nóis Agora eu vou filmar o look Completo pra vocês Então vem comigo Ó gente Deixar vocês bem aí Tá? E vou mostrar pra vocês Ó A calça ficou assim Em mim Ó Tá um pouco caindo né Por conta que É um número grande Mas ela veste super bem Na bunda ó Ela é uma calça Mais folgadinha mesmo A bota é 44 Eu calço 35 Então tipo assim Tá folgada né Ficou apertada no meu pé Olha isso A minha canela Mas quero mostrar pra vocês Que Eu amei este look Sério Olha isso aqui gente Que perfeição Cara Muito top E a blusa ficou Assim Ó Tá vendo? Ela é um tamanho grande Mas é legal Porque Acho que se ficasse apertadinho Não ia ficar tão bonito Quanto ficou E o chapéu Vamos falar de chapéu Vamos falar de chapéu O chapéu é simplesmente perfeito Aqui tem a bandeira do Brasil Desse jeitinho Atrás ele É tipo de amarração Não solta E aqui na frente Ela é assim Minha gente Perfeito É uma roupa Muito Muito quente Mas Eu usaria de boa Suportaria o calor Porque eu amei Esta roupa Amei Ganhei meu coração De verdade Comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo Beleza? Falou? Tamo junto E é isso aí Meus amores Tamo junto Tá? Tô morrendo de calor Olha isso aqui Deixa eu sacar aqui Pra vocês verem Olha isso aqui Olha o calor Ó Mostrar pra vocês de pertinho Ó Muito calor A base Tá virando Água Na minha cara Mas Eu Tô apaixonadinha Nesse look De verdade Mesmo com todo o calor Do mundo Eu queria essa roupa Pra mim É isso gente Um beijo no coração Vou ficando por aqui agora Se inscreve se não for inscrito Se tu gostou desse vídeo Se tu gostou desse vídeo Deu provando o lookzinho Do meu irmão Só comentar aqui mais vezes Que eu provo outros looks dele Tipo um terno assim Sabe? Desse jeito Beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim Papai do céu Os permitir Lembrando tá gente Que eu tô longe De ser policial Mas era um sonho meu Que eu queria ser Por isso que eu me coloquei Essa roupa Pra me permitir Como que eu ficaria Uma militar gata Fui A pair of jeans A shirt or two We didn't pack Kiss if we weren't And going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like Though To beICH CW To beitzer To be To be uelle